Pessoal Nós estamos no bairro do Sese, quase no centro de Bahia, né? Tô chegando aqui num local que é conhecido como Vila de Batista É bem conhecido por todo mundo aqui, esse lugar já existe há muitos anos Tem gente que já mora aqui há quase 20 anos Vou começar a contar algumas histórias das pessoas que moram aqui O problema aqui é grave, vem cá Vou começar pelo principal ponto que é esse aqui É uma galeria que tá aberta Você sabe como é que funciona, né? Aqueles tubos enormes de cimento que ficam na rua Captando a água que corre no meio fio, a água da chuva Só que no caso aqui, não é só água da chuva Porque agora não tem nenhuma nuvem no céu e essa água não para de correr Então indica que existem ligações clandestinas Pessoas que ligam a rede da casa nessas galerias E essa água não para de correr E aqui os moradores fizeram uma situação de improviso Colocaram umas tábuas aqui Pra evitar que, principalmente crianças, mas que algumas pessoas pudessem ter a curiosidade de vir olhar Tipo eu vou fazer agora E tá aqui Água não para de correr O mau cheiro já existe Tem algum lixo Muito entulho por aqui E essa é a situação É o ponto de partida desse problema que a gente vai mostrar aqui na Vila de Batista Aí do lado aqui dessa galeria aberta Tem um monte de entulho O que é isso aqui, Anny? Isso aqui, minha gente, era uma casa Aqui tem muitas casas e alguns quartinhos Eu vou chutar aqui que deve ter pelo menos uns 30 E essa aqui, onde a gente tá, do lado dessa galeria Que é onde começa o problema Era uma casa Mas em maio do ano passado Num dia de muita chuva A água que sai daqui Simplesmente fez assim Fez como se fosse um grande chafariz Subiu E com muita força Quebrou as paredes dessa casa que tava aqui do lado Inclusive uma mãe com três filhos Escaparam dessa cena toda E aí a casa, né Completamente comprometida Teve que ser demolida E ninguém mais conseguiu construir aqui Por que não constrói? Porque o problema continua E a gente vai entrar agora na Vila E você vai ver que esse problema vai só se agravar Olha como tá o terraço da Dona Neuza Afundando, minha gente Isso aqui foi quando? Foi agora, né? Foi sexta-feira, não foi? Sexta-feira choveu E por que ficou assim? Porque a água vem de baixo Por causa do buraco ali Como é o nome do buraco? Daquele bueiro ali Do bueiro Aí pronto Aí começou o piso crescer assim pra cima Levantar Vixe Maria, meu Deus Corre Saiu correndo de casa Eu saí correndo de casa com medo de abrir mesmo E eu entrar pra dentro E eu e minha neta Tem outros corrigos aí E quando eles enchem Entra dentro da casa do pessoal Aí isso vem gabiru Vem feze O pessoal se acorda em casa Com os móveis boiando E muita gente aqui já perdeu os móveis E o medo que a gente tem É que de repente uma criança dessa Seja arrastada, né? Porque a força da água Se ela arrastou uma parede Ela arrastou uma criança dessa E o pessoal da infraestrutura O ano passado vieram No dia que aconteceu a tragédia aqui Mas eles vêm Ficam posando de artista E vão-se embora Bom Infelizmente essa é a realidade Dos moradores aqui da Vila de Batista E agora a gente Deixa vocês com mais imagens E a palavra com a Prefeitura de Bahia Olha só Quando essa denúncia chegou aqui pra gente A informação que a gente tinha Era que várias casas Estavam prestes a desabar Certo? Quando a Anne Gomes chegou lá Na comunidade em Bahia A gente descobriu literalmente Que esse problema Era mais embaixo E aí como a gente sempre fica Nessa tentativa de ajudar a comunidade Nós entramos em contato Com o secretário de infraestrutura de Bahia Adriano Martins Que é sempre muito atencioso conosco E ele disse que essa área aí Gente Ela é uma área de invasão Que as pessoas construíram as casas Em cima das galerias E isso não pode acontecer Justamente porque é um risco E aí a Prefeitura ficou Sabendo dessa situação Depois da nossa reportagem Mas ele disse que tem a intenção De retirar essas famílias do local E que a Prefeitura deve também Fazer um trabalho de manutenção Das galerias Num prazo de 60 dias Em Bahia é tudo muito complicado Gente Marcelo Pode vir pra cá Em Bahia tudo é muito complicado Porque assim Ela é uma cidade Que é cercada por mangues A rede de esgoto Ela é muito resumida Praticamente não existe Aí tem essas galerias Que servem pra escoar A água da chuva Mas como não tem esgoto Muita gente faz ligação clandestina E tem ainda a história De que Quando as pessoas fazem tudo direitinho Que é a fossa e tal Pra direcionar o esgoto da casa Essa fossa enche logo Justamente porque O lençol freático da cidade É muito alto Então pra começar a resolver o problema Seria necessário Um investimento muito alto Em rede de esgoto Na cidade de Bahia Aí tem essa história Das galerias pluviais Que são extremamente necessárias Mas aí a população Também tem que ter a consciência De que não pode construir Ali em cima Porque depois vai dar problema Mas a gente espera aí Que a prefeitura A partir de agora Sabendo desse problema Possa tomar atitude Tirar essas famílias do local E também evitar Que outras famílias Se instalem ali depois Porque senão fica aí Problema em cima de problema Agora eu vou falar pra vocês Que eu quero sempre estar juntinho Da comunidade É assim O tambaú da gente Tem que estar ó Juntinho de vocês E nós temos um número De WhatsApp Só nosso Só do tambaú da gente Então anota aí É o 991 28 80 82 Por esse número Você pode mandar Sugestão de reportagem Problema da sua comunidade Fotos Vídeos A gente quer construir Esse programa Junto com você Afinal de contas Esse é o tambaú da gente E eu tô sabendo Que o Rubem Júnior Já tá pronto E eu tô